Cheirosas, vem comigo pra mais um vídeo onde eu vou ensinar você a fazer uma ferramenta que vai facilitar a sua vida na hora de fazer as margaritas. Então, vamos! Você vai precisar de um prego, eu fixei o meu prego em um alicate. Você também vai precisar de uma lima, você encontra em casa de material de construção, é bem baratinha. E ali eu começo fazendo o lixamento, como você tá vendo aí no vídeo, as duas laterais, depois faço um vezinho nas duas pontas. Meninas, já segue, tá? Pra não perder nenhuma novidade e salvo o vídeo pra na hora de reproduzir, você não ficar perdidinha, tá? Depois que eu fiz esse formato, eu repeti esse processo em três pregos, porque eu queria uma margarita de três pétalas, tá? E ali no bocal de um pincel, na verdade a tampa de um pincel, eu vim colocando ali a massinha de durapox e logo em seguida vim arrumando os meus três pregos aí em formato de margarita. E antes de você secar, você faz o teste e depois você deixa secar por 24 horas. É muito bom você deixar o espaço aí bem certinho entre um e outra, pra não ter problema. O teste é muito fácil, é só você melar e transferir em uma superfície lisa. E assim, você pode fazer tanto adesivo artesanal ou você pode aplicar diretamente na unha. O resultado é maravilhoso, já curte, salva e me segue, tá cheirosa? Pra não perder nadinha. E aí E aí